Presta atenção nesse vídeo, uma tempestade de areia derrubou o outdoor que quase atingiu um motociclista na Avenida Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O momento impressiona, presta atenção, é possível ver aí o outdoor se soltando. Ele é levado pela ventania até o meio da Avenida Dom Emanuel. Um motociclista com garupa está passando ali pelo outro lado da via e mais uma rajada de vento vai se aproximando e joga a estrutura para cima da moto. E aí nesse momento é possível ver que o garupa levanta as mãos sobre a cabeça, claro com medo aí de ser atingido. Mas graças a Deus que o pior não aconteceu. Olha só você vendo o vídeo aí, o momento exato que a placa vai passando, olha só que perigo que aconteceu aí. Mas que bom que o pior não aconteceu, a gente vê ele passando ali com garupa, a placa se aproxima, passa por cima dele. Olha só, impressionante essa imagem, né? Que sinistro, né? Já se inscreveu no nosso canal? E já ativou o sininho? Se não, já aproveita e já faz isso agora, a gente conta com a sua audiência. Até mais!